Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é um recebidos que eu ganhei da loja Top Make aqui de Fortaleza. Eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre essa loja, então vamos conferir tudo o que eu ganhei. Vou mostrar de um por um os presentinhos que eles me deram, eu fiquei super feliz. Eu ganhei essa água micelar aqui da Ruby Rose, que eu já fiz vídeo aqui no canal pra vocês, mostrando ela. Ela é ótima, então super recomendo, se você tá com a pele oleosa, às vezes chega do trabalho e não tem como tirar a maquiagem, então usa isso aqui, nega, que isso aqui é bom demais. É ótimo, e o precinho é super bom. Eu também ganhei esses três batons aqui. Na verdade, eu que escolhi, então achei as cores super lindas. Ai, deixa eu ajeitar aqui esse negocinho. Achei as cores super lindas, ó. É os novos batons da Ruby Rose, que ele é dois em um. Então ele é batom em cima e o batonzinho em bastão líquido embaixo. Essa cor aqui é a número 299, ó. 299. Essa aqui é a 180, muito linda esse rosa aqui. E esse aqui é o marronzinho mais escuro, que é o 190, tá? Se você quiser ir na Top Make, vou deixar o endereço aqui embaixo, no box de informações, pra quem mora em Fortaleza. Vai lá, que tem todas as cores que você quiser. É ótimo. Comprei também essa esponjinha aqui, gente, ó. Essa aqui é da Sabrina Sato. Sabe aquelas esponjinhas que você compra que é bem baratinha, mas ela é um pouquinho durinha? Então essa aqui não é, tá? Ela é baratinha. Ela foi 5 e pouco. E ela é super molinha. Olha aqui, como é fofinha. Não precisa fazer muito esforço, que ela é super... É... Dá pra você passar a base aí com conforto e fica super bom, tá? Ao toque. Então eu recomendo isso aqui. Eu também comprei... Aliás, eu também ganhei os lencinhos. Comprei, gente. Eu sempre compro e quando eu ganho alguma coisa eu acho estranho, né? Então eu ganhei esse aqui da Belly Femme, que é lenços emaquilantes e eu super gosto, porque quando eu chego do trabalho eu tô, assim, com um pouquinho de preguiça, né? Cansada. Então eu passo o lencinho, depois eu passo um gelzinho de limpeza e pronto, tá? Limpíssima a minha pele. Também comprei esse delineador em gel, que eu tô louca pra testar pra vocês. Ele é da Belly Femme, ó. Da Belly Femme. E ele é em gel, ele veio um pincelzinho, então vai ter resenha no meu canal sobre esse aqui, se ele é bom mesmo. Eu ainda nem usei ele, nem abri. Também comprei essa máscara aqui, ó, que ela é... tem dois lados, da marca Vivay. Se você quiser resenha eu vou fazer aqui também no canal, ela é super baratinha, essa máscara aqui. Também tem esses três aqui que eu ganhei da loja, que são pro rosto, aquelas faciais que você coloca no rosto, elas prometem renovar a pele, deixar a pele bonita. Eu vou fazer resenha aqui no meu canal sobre elas pra ver se ela funciona, tá? Eu vou dar todas as dicas pra vocês. Se funcionar, já sabem, né? Corre lá pra comprar aqui, vale a pena. Também ganhei esses pincéis, gente. Eu tava louca pra comprar esses pincéis, porque o que eu tenho é um bem antigo, da época do AliExpress. Tá bem velhinho, eu amo ele, mas a gente tem que trocar, né? Então, eu ganhei esse aqui, que é da marca Macrylan. Ele é pincel arredondado para detalhes, ó. Tá vendo? E ele é super fofão. Olha o tanto que ele é fofão, ó. Ó. Então ele serve pra fazer aquele velho esfumado pra espalhar a sombra aqui no côncavo. Eu acho que ele vai ser ótimo. Não testei, ainda vou testá-lo. Super amei esse pincel aqui. O outro é um que eu sempre quis, que ele é pra delinear. Ó. Pra delinear. Ele tem a pontinha bem fininha. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem, né? Logo que eu não vou fazer resenha deles. Só das maquiagens mesmo. Olha como ele é fininho. Olha isso. Não sei se tá focando. Mas ele é bem fininho. E eu tenho certeza que vai sair aquele delineado bem fininho que eu gosto. Vamos testar, né? Que ultimamente eu tô louca pra testar esses delineadores novos aí em gel que lançaram. E eu tô me acostumando com eles. Também, gente, eu ganhei a famosa paletinha da Ruby Rose. A Bifabulous. Ou Fébulos. Não sei como é que se pronuncia. Eu sei que ela é linda. Tem umas cores super... Assim, sabe? Top. Top, top, top mesmo. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Ó. Que linda. Gente, eu vou fazer resenha dela aqui no meu canal. Vocês aguardem. Eu não vou fazer resenha com a da Huda Beauty, como tem alguns meninos aí falando. Porque eu não tenho da Huda Beauty, tá? Sou pobre. Então, essa aqui da Ruby Rose eu acho que não deixa nada a desejar. Porque tudo que eu uso da Ruby Rose é bom. E você encontra na lojinha Top Make. Que, mais uma vez, eu vou comentar pra vocês. Lá tem tudo que você precisa em maquiagem. Então, você que tá abrindo loja, você que compra pra revenda. Ou mesmo compra pra consumir. Vai lá que você vai gostar, tá? Eu espero que tenham gostado desse vídeo. É isso. Se inscreve no canal. Me acompanha nas redes sociais, tá? No Instagram. Arroba makinghigh.youtube Me segue por lá que você vai ver muita novidade. Então, espero que tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo.